Kinota arrumou um grande problema com os irmãos. Me perdoa, meus irmãos. É que eu não imaginei que vocês iam ficar tão ofendida assim, não? Tô ofendida não, Kinota. Não? Não. Eu tô com raiva! Eu tô com ódio! Tu se casar sem avisar a tua família. Margaridinha disse que não vai morar aqui mais nós. Eu também não, tia. Hoje. Margaridinha! No Rancho Fundo Resumo do capítulo 97, que irá ao ar na terça-feira, dia 6 de agosto. Margaridinha afirma ao demor que os Leonel nunca os consideraram da família. Bem-vinda explica Kinota que ela e Margaridinha sentiram-se preteritas. Arthur comunica que nota que Marcelo Gouveia voltou a trabalhar com ele e Ariostro. Caridade exige que Jordão se afaste de esperança. Para provocar caridade e esperança, convida Anastácio para almoçar em sua casa. Marcelo Gouveia insinua ao tenor que Zé Faleonel poderá desconsiderá-lo. Bem-vinda nota que Blandina armou para Tia Salete. Deodora encontra um lenço de Zé Faleonel na casa de Ariostro e exige que ele se decida entre as duas. Ah, essa vai ser boa, né? Obvio que se o Ariostro tivesse que escolher, ele ia escolher a Zé Faleonel, só que a Zé Faleonel que é ele, né? Mas e vocês, pessoal? Bom, escreva aqui nos comentários o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje, da novela No Rancho Fundo, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, se você gosta dos nossos vídeos e quer apoiar o nosso canal, gente, é muito fácil, muito simples e é de graça. Olha que maravilha! Basta vocês assistirem todos os nossos vídeos, se inscreverem, comentarem bastante, deixarem seu like, ativar o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que a gente postar aqui no canal. Isso é muito importante, ajuda no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possamos ativar as metas de 10 mil, 50, 100 mil inscritos aqui no portal Entretudo, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!